E nesta sexta-feira é celebrado o Dia Internacional do Orgulho da Comunidade LGBTQIAP+. Uma data importante, necessária para reconhecer e reafirmar o espaço da diversidade de gênero e orientação sexual. A reportagem do Emerson Willian. Ter consciência de quem é e ter orgulho de si talvez seja um desafio para muitos. Mas pode ser um processo ainda mais complexo quando você não se reconhece em um ambiente com padrões e normas que não se encaixam na sua forma de ser e enxergar o que está ao redor. Se descobrir como LGBTQIAP+, em espaços onde ainda prevalecem o preconceito, pode ser duro e hostil e resultar em tristes consequências. Mas há lugares onde existem pessoas que entendem e acolhem a diversidade. Como no caso de Elora, que se descobriu bem cedo e teve o privilégio de receber apoio em casa. Foi tudo muito cedo, muito rápido. Eu com 10 anos de idade já comecei a me descobrir, comecei a me entender. E a partir do meio da adolescência, mais ou menos, eu comecei a despertar essa mulher que existia dentro de mim e que queria sair para fora, sabe? Eu sempre tive essa vontade, tanto que em eventos, em situações na escola, em teatro, que eu sempre fui envolvida muito com arte, eu sempre quis me transvestir de mulher. Então, a partir daí, eu comecei a descobrir que não era só para ser um personagem, e sim para trazer para a minha vivência mesmo. E desde então, eu comecei a minha transição. Sempre tive o apoio da minha mãe, inclusive moro com ela hoje em dia, só com ela. Meus pais são separados. E a gente tem uma relação incrível, muito bem estruturada. Ela me apoia, ela está sempre junto comigo. Eu fico até emocionada de falar dela, porque sempre esteve muito junto a mim mesmo. É muito legal. Para Elora, o apoio da família e amigos foi fundamental. Eles são a base para conseguir se posicionar em uma cidade onde ainda há uma certa resistência conservadora. Algo que ela sentiu na pele antes de ter a oportunidade do primeiro emprego. Estou muito grata às donas da loja por me derem essa oportunidade. Estar à frente das redes sociais também da loja é muito importante, porque tira esse estigma de que nós, mulheres trans, estamos sempre nas ruas, na prostituição, em outros meios super difíceis de lidar. Mas outras amigas minhas acabam sofrendo com essa falta de oportunidade, com essa falta de empatia das pessoas, de abrir o espaço para a gente ocupar esses lugares. Mas a Serelora vai muito além disso. Algo que ela define com muita clareza. Eu gosto sempre de estar à frente de projetos onde a gente trabalha com fotos, vídeos. Eu gosto muito de estar com os meus amigos também. A gente tem relações muito estruturadas, como eu disse. Então a gente faz de tudo junto. A gente sai, a gente tem rolês em casa, a gente se diverte com a minha mãe na minha casa. São momentos de qualidade. Eu acho que a gente está aqui na nossa vida para criar memórias. Então eu procuro sempre me divertir da melhor forma possível. Eu gosto muito de dançar também, gosto muito de me divertir, gosto de arte, amo moda. Sempre procuro estar antenada no TikTok da vida para estar muito antenada no stylist. 28 de junho é o dia do orgulho LGBTQIAP+. A data é celebrada mundialmente e remonta ao início da rebelião de Stonewall na cidade de Nova York em 1969, que marca a luta pelo direito à sobrevivência das pessoas que fazem parte da comunidade. O movimento tem como símbolo a bandeira do orgulho, criada em 1978, que tem seis cores, cada uma com significado diferente. O vermelho representa a vida, o laranja representa a saúde, o amarelo o sol, o verde a natureza, o azul a arte e o roxo o espírito. Há também diferentes versões da bandeira que incluem as cores da comunidade trans, da luta antirracista e do orgulho das pessoas intersexo. Ao longo do tempo, a sigla foi se expandindo e hoje abarca diversas orientações sexuais e identidades e expressões de gênero. O L representa as lésbicas, o G para os gays, B para bissexuais, T para transgêneros, travestis e transexuais, Q para queers, I para intersexo, A para assexuais, P para pansexuais e o mais inclui não-binários, drag queens e demais termos. Três Lagoas conta com o único Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas LGBTQIAP+, no estado de Mato Grosso do Sul. Com nove anos de existência, ele atua no debate de políticas públicas voltadas para a comunidade, como explica o presidente Edmilson Cruz. Que as pessoas, elas têm que vir até o Conselho, elas têm que conhecer o que é proposto dentro do nosso município para que elas tenham essa garantia dos direitos. E é extremamente importante, não só para a comunidade LGBT, que conheça, que venha participar, que participe das ações, como a gente coloca, como os órgãos institucionais também, para que conheça realmente a nossa população, para que conheça realmente o que o Conselho trabalha, o que a política coloca para os municípios, que hoje no nosso estado nós temos aí 22 metas do Pacto Mais Amor, para que o município realize essas metas, para que venha aí agregar qualidade de vida para essa comunidade. Qualidade de vida que a gente coloca é em todas as direções, né? Quanto à moradia, quanto ao emprego, quanto à saúde integral do ser humano, entendeu? Quanto à questão da justiça. O Conselho se reúne nesta sexta-feira, às seis da tarde, para debater as questões da transexualidade em ambiente escolar e convida a comunidade para a participação. A roda de conversa será no prédio do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, a Sinted, e vai contar com um happy hour logo em seguida. E neste dia do orgulho, vale a pergunta. O que te faz se orgulhar? Eu, aos meus 55 anos, eu me orgulho hoje de ser um LGBT no nosso município. Não só pelas nossas lutas, mas pelas lutas das pessoas que antecederam a gente. Pelas lutas de quem começou antes de mim, de quem começou antes dessa população que está aí. Eu me orgulho do trabalho que eles fizeram e do trabalho que a gente vem fazendo para que essa comunidade tenha aí uma vida mais, vamos colocar aí, mais prazerosa. E que tem orgulho de sair para a rua, de sair para o seu trabalho, de existir realmente enquanto ser humano. Poder viver numa bolha social em que eu posso ser quem eu sou. Entende? Transparecer isso de uma forma transparente, de uma forma acolhedora mesmo. Porque por mais que fora seja muito difícil, seja muito complicado para a gente alcançar nossos objetivos, porque existe muito preconceito ainda. Só que na minha bolha social, com os meus amigos, com a minha família, eu tenho esse apoio, eu tenho esse privilégio de poder ser quem eu sou. Obrigado. Obrigado. Obrigado.